Quero deixar minha marca é o que Gabigarra diz em entrevista falando sobre o time dele, o Real Madrid. Será que a gente vai seguir mais uma temporada por aqui ou voltaremos para o futebol brasileiro e chegamos ao fim de uma trajetória histórica? Daqui a pouco o Gabigarra faz 32 anos e já vai ter a opção de aposentadoria. Lembrando que aqui no jogo até os 36 ainda é possível jogar. Depois disso, automaticamente o jogador se aposenta. Já vai comentando aí o que vocês acham, mas olha só, vamos então para o último dia da temporada porque a danadinha está nos esperando. Gabigarra fecha o ano, 31 anos, 91 de overall, não sobe e desce, absurdo. Ele que jogou pelo Botafogo, ali está a portuguesa, mas na verdade é o Bochum. Galera, está ligado que a gente trocou de pet e por isso ficou bugado. Mas o restante está certo, 25 jogos no Grêmio, 117 no Fluminense. Tem gente dizendo que o Gabigarra vai voltar para o Flusão, já que ele é ídolo no time e perdeu uma decisão de Libertadores, a única que ele conseguiu chegar. Também jogamos pelo Sport em 69 partidas, Barcelona 229, onde o Garra marcou dois gols. Pelo PSG foram 112, no Al-Ilau a gente teve uma passagem bem foguete, cara. 17 jogos, mas lutamos aí por títulos. No Milan foram 30 e no Real Madrid até o momento temos 55 jogos. Pela seleção, 145. Mais um detalhe, nunca fizemos gol com a camisa da Celesta. Times caindo, times subindo, da La Liga. Temporada 2034 barra 2035 começou. O Brasil está no Grupo E e daqui a pouco, agora né, a gente vai conferir se vai ter pressão, se vai ser Grupo da Morte ou não. Mas só olhando aí o Grupo F, Bélgica, Polônia, Senegal e Chile. Olha o G, cara. Para Espanha, Grécia, Gana e Panamá, Espanha se deu bem pra cacete. Grupo H, Dinamarca, Sérvia, Austrália e o Peru. Grupo A, Inglaterra, Finlândia, Costa do Marfim e San Marino. Eita! Considerado aí no ranking da FIFA a pior seleção de todas, mas não em 2034. Olha aí, Grupo B, Portugal, país de Gales, Camarões e os Estados Unidos. No C tem Alemanha, Áustria, Irã e Colômbia. No Grupo D, Itália, Rússia, Coreia do Sul e a Argentina. Grupo enjoado, né? Com a Itália, Coreia do Sul também sempre joga bem. E olha o Grupo E do Brasa. Não, 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 mano! É Grupo da Morte, velho. Olhando todos os outros. A Suíça, ela é muito boa sempre. Holanda nem se fala, né? Copa do Mundo, os holandeses são diferenciados. O Brasil é difícil e o Japão é, a minha opinião, a melhor seleção asiática. É, é, mano, tá meio danado, hein? Esse grupinho vai ser difícil de passar. Aí eu te mando papo reto, né? Tá na hora de mudar o visual pra essa Copa. Gabigarra, rapaziada! Invocou o Moicano do menino Ney, hein? Quem se lembra o Neymar de Moicano? Ele deu mais uma preenchida aí na barba, ó. Se liga. E nevou com o Gabigarra, rapaziada. Ele tá de barba aí, de cabelo platinado. Bora meter essa chuteira aí da Nike. E essas luvas amarelas em homenagem ao Brasil. Tá aí a seleção brasileira. Tá aí Gabigarra, uniforme vinho da Celesta. O penteado já dando a entender que sim, né? A gente tá realmente veterano. Gabigarra assumindo os cabelos grisalhos. Tá, manda eu tá curtindo essa série e quer que a gente busque o Hepta. Já que em 2030 conquistamos o Hexa. Detona aí o botão do like. Se inscreve se é novo. Ativa o sininho. Me siga no Instagram. Geração Gamer 1, 2 e 3. São os meus canais aqui no YouTube. E todos são de futebol. Mas cada um tá num segmento diferente. Dá uma conferida se você curte. E vamos que vamos. Em breve, quando a gente encerrar a carreira do Garra. Espero que dure muito tempo ainda. Vamos sim, cara. Fazer alguns especiais. Como, por exemplo, um vídeo com todas as Copas do Mundo disputadas pelo Garra. No momento, essa tá sendo a quarta. Mas podemos disputar mais uma. A quinta Copa do Mundo. Seria épico demais. Aí o Nagatomo. Já vem jogada do Japas. Jogo é difícil. Eu tô ligado que os japoneses têm um overall bem alto aqui em 2034. Olha o espaço. Já dominou. Preparou. Mandou. Gabi, Garra, salta. E essa bola vai longe. O irmão já pega, hein. Já tem o primeiro cartão amarelo do jogo. Oito minutos. Nesse, mano, um... Ah, poderia ser vermelho, cara. Foi sem bola. Daqui a pouco a gente também vai conferir como tá jogando a Seleção Brasileira. Quem foram os convocados. Tem Seleção Brasileira jogando, hein. Vamos que vamos. É no talento aí do nosso camisa 13. Ele corre, ele manda. Cruzamento no chão. Ninguém do Japão marcou. E o Brasil mete essa bola na rede. Camisa 13. Ele não perdoa no cruzamento. E o nosso 18 bota lá dentro. Nagatomo tá com a posse de bola. Tocou ali. Hum, nossa, velho. Mas que desarme salvador foi no momento exato. E o Brasil começa no ataque aí o segundo tempo. Tem bola aberta na ponta direita. Cruzamento pro meio. Camisa 20. Não tinha um filho de Deus marcando ele. Mas o Brasil não consegue. Meteu 2 a 0. Nagatomo. Toda jogada dos japoneses é sempre nos pés dele. Cruzamento Brasil tira, respira. E vamos pro jogo. Contra-ataque brasileiro aí depois desse primeiro ataque japonês do segundo tempo. Aí o Brasil desce. Olha só a boa. A boa. A boa. Tentando surpreender o goleiro. Bola ainda resbala na rede. Jogada brasileira. Olha só, mano. No esquema. Ele protege. Ele abre. E vem que vem, Brasil. Vamos lá. 2 a 0. 2 a 0. Nada. Esse camisa 21 perde muito gol. Mais um lance brasileiro. A pressão é boa. É maneira. Mas não pode perder tantos gols. Chutou em cima. Voltou em cima de novo. E é mais um escanteio. E no escanteio. Bola tocada aí pra entrada da área. Devolução no bico dela. Voltaram. Tocaram. Vamos Brasa. Capricha agora. Mais um gol perdido. E a chance é japonesa. 43 minutos. Segundo tempo. Bola sobrou. Era o melhor lance pra eles. Mas o cara perdeu. Pode acabar, Juizão. Vamos lá. Bate pra frente. Bate, moleque. Fim de papo. Estreia com vitória. Rodrigo Carioca. Esse cara aí, ó. Fez 1x0. Mas, sinceramente, véi. A gente poderia ter ganho de muito mais. E a Suíça surpreendeu. E bateu a Holanda na estreia por 1x0. Nosso grupo tá dessa forma. Então, Suíça e Brasil na ponta. Holanda e Japão perdendo. Só conferindo a seleção brasileira. Olha só, cara. Tem o Vinícius Júnior. 35 anos de idade. 89 de over. O Rodrigo Carioca tem 30, né. Jogou muito a Copa de 2030. O Regis ali, 27 anos. Ainda pode evoluir. Tem 86 de over. Renato Augusto Renascido tá com 26. E já tem 90, véio. Deve, com certeza, tá na próxima Copa. Aí, 87 esse maluco. Temos o Rafinha também Renascido na lateral direita. E se liga nesse lateral esquerdo. Parking, meu amigo. O cara tem 95, véio. 95 de over. E apenas 20 anos de idade. Ele deve chegar no 100. Sinceramente. Olha esse zagueiro, então, véio. Olha o zagueiro do Brasil. 97 e 21 anos. O Brasil tá muito forte nessa Copa. Mais um zagueiro. Esse mais veterano. 90, 33 anos. Lembrando que vários jogadores estão com nomes jogadores. Porque estão bugados. Já que a gente teve que trocar de patch. Há umas duas, três temporadas atrás. E pra não perder o save. Tivemos que aceitar essa situação. Thiago Silva ali no banco também. Tem o goleiro Neto. Tem muito jogador bom na reserva. Olha só o Everton Ribeiro. 27 anos. Renascido, 90. E o lateral esquerdo, o Adriano. Também renascido, né? Lateral esquerdo de 92. Bora lá, então. Celesta Brasileira. Segundo jogo, manos. Pode nos garantir a vaga. E olha que maneiro. O uniforme preto com o Gabigarra. As mangas em branco. Porque ele tá com agasalho, né? Aquela camisa térmica por baixo. Vamos pra cima da Suíça. E se a gente vencer, a Suíça ainda tá de boa, né? Venceram a estreia a Holanda. Suíça dá o mole da nave. Mete essa falta ali, ó. Na entrada da grande área. O Regis sofreu. E quem vem pra batida, não sei quem. Mas vai pra bola. Vai caprichar. Vai guardar. Vai guardar. Guardou. É gol. Gol do Brasil. É dele. Parkin. 23 anos de idade. 95 em overall. 21 anos, né? 20 anos de idade. O cara é simplesmente um monstro. E vai ajudar demais o Brasil nessa, na próxima e tantas outras copas que estão por vir. A Suíça já tenta responder. Tem bola, hein, cara? Fica ligado, Braza. Dá espaço, não. Chega junto. Não deixa a Suíça querer jogo. Mas eles querem, eles conseguem. Batida venenosa. Foi travada pelo nosso zagueiro. Aqui o Gabigarra já pede essa. Vamos lá no talentinho. Marcação tá vindo. Garra carrega. Tive que bater, né? O cara chegou junto ali e quis nem saber. E ele sai na cara do Garra. E ele guarda. Gol da Suíça. Empatando o jogo. Camisa 28. Olha só. Gol da Suíça. Difícil entender o que o nosso meio campista fez ali antes, né? O cara saiu da bola. Olha só, mano. É o Renato Augusto, ó. Bola passou e ele ficou olhando. E deixou o cara seguir no lance. Muito bizarro. Muito bugado. Aí tem uma jogada brasileira. Vem no talentinho. Capricha essa. O Rafinha dá um de ponta à direita. Limpou bonito. Tocou pro meio. E o Brasil veio a bomba. Mas sem direção alguma. E o Brasil vem. E o Brasil vem de contra-ataque. Pode ser agora o segundo gol. Dominaram ali. Meteram o cruzamento. E o passou do nosso centroavante. O Garra tá ali, ó. Só pra tentar pegar uma sobra. Primeiro tempo termina. Tá tudo igual. Volta pra Suíça. Bola na área. Tirou a defesa e afastou de boa. O Brasil tenta aí seguir pra frente no contra-ataque. Mas moscou demais, né? Quase perdeu essa bola. Tem mais uma falta ali, hein, véi? Vem cruzamento. Capricha nessa. Defesa tirando o goleiro. Dando um soco pra escanteio. A gente vai ter uma bola na área ali. Já chegamos à metade do segundo tempo. O Brasil tá tentando o segundo gol. Principalmente em jogadas de bola parada. E essa sobra é nossa ainda, hein? Pegou Renato Augusto. Tocou ali, cruzamento. E tem falta. Juizão tentou a vantagem. Mas voltou e aplicou essa aí, ó. Em cima do Renato. Ele dominou, tocou. E foi com a... Nossa! Deu um trança-pé ali violento. Daí é meio gol, hein? Já fizemos 1x0. O maluco ali bateu bem demais. Quem sabe agora de novo... Nosso lateral esquerdo. Dessa vez não passou da barreira da Suíça. Fabian Raider. Bola na área. Afasta o Brasil. Respira, mano. Vamos lá, Brasil. Vai que dá pra fazer o segundo gol. Vai terminar a partida. Fim de papo. Gol de falta do parquinho. No Zola empatou. E ficou só nisso, né? Vamos pra decisão aí. Terceiro jogo contra a Holanda. Os holandeses que meteram 4x1 e já eliminaram o Japão. Nesse momento, Brasil e Suíça na frente. Mas a Holanda vem que vem, né? Holanda, se nos vencer, garante matematicamente ali, independente do resultado, entre Suíça e Japão, eles garantem a classificação. Tá aí o monstro, rapaziada. Outro monstro. É um gigante de cada lado. E Gabi garra com a braçadeira de capitão da Seleção Brasileira. Tudo ou nada diante dos holandeses. O empate nos classifica. Nos garante matematicamente ali a vaga pras oitavas de final. Agora, em caso de derrota, a gente vai ter que torcer pro Japão contra a Suíça. E que eles vençam de mais saldo de gols do que a gente possa perder. Caraca, no travessão, no rebote, no travessão de novo! A bola veio e eu nem vi, eu nem percebi. Só foi no susto mesmo. Olha só, o cara já dominou e bateu de canhotinha e no rebote. Mas o que que é isso? O travessão é irmão gêmeo do garra e quer proteger ele pro resto da vida. Vai, espalma, 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 Gabi garra! Saímos muito bem com Everton Ribeiro, mas ele errou o passe. E a Holanda só veio. E que defesaça de Gabi garra! Sensacional, é pouco pra essa defesa. O jogo começa a milhão. Duas bolas no travessão, uma no ângulo tirada pelo garra. E aí vem o escanteio. Meteram essa. Brasil tira. Sobra holandesa, cara. Tem que ficar esperto, né? O Brasil tá dando muito azar ali. Azar não, né? Tá dando muito mole. Entregando essa bola pra Holanda a todo instante. Aí o Fer vai encarando, vai passando. Tá dentro da área cavadinha. Tira a zaga brasileira. Mas a sobra é holandesa. E eles tentam. Respira. Renato Augusto desarmou. Brasil tenta o contra-ataque. Vem mais Holanda. Eles sabem que precisam. Que só a vitória interessa pra classificação. Vem cruzamento. Bate e rebate danado. Seleção brasileira que tem overage surpreendentes. Deve tá com a Holanda no mesmo esquema. Porque os caras tão dominando o jogo. Mais uma com o Lenz ali na ponta. Ele espera a aproximação de mais jogadores. Tocou na braba. Vai pintar o chute travado pelo nosso camisa 9. Sobrou. Ganhou na frente. Meteu essa pro gigantão da 19. O Brasil afasta ali. Sede escanteio. E a Holanda segue na pressão. Vem mais uma, hein, mano? Apesar da posse tá 56 pra gente. A Holanda aqui tá dominando. Gabi, garra e Renato Augusto. Os dois no mesmo lance. Um salva o outro ia pegar. A gente ia depender, cara. Já tava ali de boa pra espalmar essa. Que jogo é esse? Vale a vaga nas oitavas. A derrota aqui provavelmente vai nos sacrificar, né? Vai dar adeus ali a Copa. Porque a Suíça não vai perder do Japão. Bola tirada em cima da linha com o Renato Augusto de novo. Vem mais uma. Voltou. Bateu. Guardou. Foi tanta pressão que uma hora essa bola ia pra rede. Gol da Holanda. Olha só. Renato Augusto tirou em cima da linha. Aí veio de novo. A batida. Ele trabou uma. E na segunda. Ai, tinha muita gente ali, véi. Difícil demais. Vamos ver o que o Brasil vai fazer no segundo tempo pra tentar buscar ao menos um empate. Porque a derrota, se a Suíça estiver empatando com o Japão, já era pra gente. Tem mais Holanda já no segundo tempo. Cruzamento tirado pelo Braza. Vamos ver se a gente cria um pouco aí de vergonha na cara. E ataca eles também. Bola recuada pro Garra. Vamos acelerar aqui, ó. Já chega na braba. Meteu essa. Deu desvio. Sobrou pro Everton. Ele erra o passe também. O Brasil pressionando ali. A saída também não tá dando legal, cara. Não tá dando bom. Holandeses, holandeses. Estão gostando demais desse jogo. Ele testou no contrapé do Garra. Tava impedido, é verdade. Mas se não tivesse, cara, ele fez tudo certo. E o Brasil finalmente cria uma chance. Pode ser a do gol, hein. Pode ser a do empate. Vamos lá. Tem bola sobrando dentro da área. E o chute. O goleiro tava fora, mano. Nossa, o Camisa 11 tentou tirar. Tirou demais. Mandou por cima do gol. E vem eles novamente. Aí o cruzamento direto. O Garra só acompanha. Tiro de meta. Ele dá uma dura aí na galera. Pede pro time ficar mais ofensivo. Ir pro tudo ou nada, né. A gente no mínimo tem que buscar esse empate. E tá todo mundo marcado também, ó. Aí o Garra acha um espaço ali no meio. E já toca ela pro Everton Ribeiro. Quem sabe agora. Na saída de bola com o Garra. Já deu o contra-ataque. Vai pintar o gol. Rodrigo Carioca quase mete esse. Na saída de bola com o Garra. O toque rápido. Um bolão do Everton Ribeiro. Aí veio o chute. E sinceramente, né. Ele foi tocado. Não sei se foi dentro da área. Não sei se foi fora. Mas era pra ser marcado a falta. A Holanda tenta segurar a posse de bola no ataque. Eles estão garantindo a primeira posição com seis pontos. Ou se a Suíça estiver vencendo. Não. Bateu o guardo. Ah, já era, velho. Já era essa Copa do Mundo. Agora o Japão tem que estar no mínimo vencendo. Por 2 a 0 a Suíça. No mínimo do mínimo, né. E ó. Não deu muito certo, mano. Essa Copa aí não tá dando certo pra gente. Olha só. Fica difícil, né, velho. O cara tá no mano a mano com o Garra. A gente dá um passo pro meio pra tentar proteger. Aí ele bate, a gente atrabe. Não tinha muito o que realmente fazer ali no lance. Não dava pra tentar outra coisa. O Brasil vai pro tudo ou nada agora. Nesse momento o saldo de gol pode ser importantíssimo. Se a gente meter um ali e a Suíça perder por 1 a 0 do Japão. E aí ele perde, mano. Se acontecer uma parada que eu falei agora, a gente ainda tem a chance da vaga. 42 minutos. Holanda no ataque. Ah, o maluco me faz essa falta ainda, velho. Não dá o contra-ataque pro Brasil. Holanda vem. Holanda gosta do jogo. A laranja mecânica tá aproveitando a fragilidade do Brasil. Porque, sinceramente, né. Não arrumamos nada hoje. Vem Holanda de novo. Aí eles tocam de lá e de cá. Estão garantidos aí nas oitavas. E meteram 3. Isso, cara. Que péssima atuação aí do Brasil. Até do Garra também, né. A gente não fez a defesa. Esse chute era difícil. Era muito difícil. Mas o Garra não tá esticando a mão, velho. Ele não tá esticando. Vai a Holanda de novo. Pra matar, pra sacrificar. Esses 3x0 foram os mesmos da disputa do terceiro lugar lá em 2014. Depois do Brasil tomar 7 da Alemanha. E é isso, ó. Fim de papo. Brasil fora da Copa do Mundo de 2034. O atual campeão. Vai dando adeus de forma bem precoce. Mas muito precoce. Grupo da Morte realmente, hein, Gabigarra? Difícil, velho. Não fizemos uma boa Copa. Essa não foi. Essa não foi a Copa que a gente queria. E aqui não tem reset, velho. Literalmente não tem reset. Olha só o Japão, cara. Eles bateram a Suíça por 1x0. E a gente foi eliminado pelo saldo de gols diante dos suíços. Aí passaram Chile, Polônia, Espanha, Panamá, Sérvia, Peru, Inglaterra, Costa do Marfim, Portugal, País de Gales, Alemanha, Áustria e Argentina com a Rússia. Nesse momento tem oferta aí pelo Gabigarra. Oferta de renovação com o Real Madrid e oferta do Manchester City de Pep Guardiola. Cara, a gente não jogou ainda na Premier League, hein. Não jogamos. Mas será que o Garra vai querer jogar um contrato até 2036? Inglaterra, cara. Inglaterra venceu a Copa do Mundo. 3x1 para cima da Sérvia. A Espanha bateu a Argentina na disputa do terceiro lugar por 4x0. E a gente foi eliminado. A Holanda perdeu nas oitavas. Já tomou 4x1 da Polônia. E, cara, a Suíça também tomou 4x1 do Chile. Nosso grupo que era da morte. Todo mundo morreu na primeira fase que teve ali para ser todo mundo eliminado. É isso, né, velho? Aqui não tem reset. Aqui é assim mesmo. Será que a gente pode buscar? Será que teremos gás para mais uma Copa do Mundo daqui 4 anos? O que seria literalmente a última. Já que com 36 anos de idade o jogo nos aposenta automaticamente. O que será que a gente vai fazer? Tamo junto e até a próxima!